Olha, no final de semana, pela primeira vez, o Centro de Inovação promoveu um Ragatom, um evento que reúne estudantes e jovens talentos ligados à área de tecnologia. Dá uma olhada. A Maria Eduarda é estudante de publicidade e propaganda da FURB e está participando pela primeira vez do Rakatal, do Centro de Inovação. Ela e os outros componentes do grupo estão tentando solucionar problemas relacionados à sustentabilidade para garrafas plásticas e de vidro. A gente criou uma startup onde as garrafas de vidro se tornam sustentáveis e mais rentáveis. Nosso principal é o cliente dos supermercados que estariam estabelecendo pontos de coleta onde as pessoas poderiam levar suas garrafas e trocar por pontos e sorteios. Quando você leva suas garrafas, dá um determinado peso e isso te traz um número de cashback. Você pode trocar tanto na hora quanto deixar para acumular e trocar em mais produtos. O Ragatom é um evento que tem o objetivo de reunir profissionais da tecnologia, do marketing e do design para solucionar problemas de empresas. As ideias vencedoras são premiadas em dinheiro. Um dos principais desafios dos participantes é concluir toda a jornada em 24 horas. Isso sem dormir e nem descansar. Para que a experiência seja o mais parecido possível com a vida real. Não só estão sem dormir, mas estão animados, estão com ideias incríveis, ideias criativas e que vão impactar muito na cidade. E cumprem um pouco esse papel que é um dos objetivos do Ragatom, que é trazer problemas reais da sociedade, das empresas, para dentro do ambiente acadêmico, para dentro do ambiente do ecossistema de inovação, para a gente se aproximar e resolver eles de forma mais fácil, inclusive prazerosa, juntos. É muito incrível poder sair dessa bolha, olhar outros projetos, trabalhar com pessoas novas onde a gente não se conhecia, realmente agrega muito tanto para o nosso portfólio, profissionalmente e pessoalmente. As iniciativas criadas durante o evento não param por aí. Muitas acabam crescendo e viram até novas empresas, ou como eles gostam de chamar, startups. Então realmente a ideia é que isso vire realidade e vá se especializando, vá melhorando a vida das pessoas na cidade de uma forma contínua. Obrigado. Obrigado.